News 107.1 no FM, estamos também no YouTube Jovem Pan Grupo RIC, definidos agora há pouco os confrontos da Copa do Brasil nas quartas de final e também os mandos de campo. Primeira rodada na ida teremos América, Mineiro e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, de um lado da chave. Os vencedores se enfrentam na semifinal. Na outra chave temos Bahia e Grêmio e Flamengo e Atlético Paranaense. Os vencedores também se enfrentam na semifinal e evidentemente esse é o chaveamento na volta. Corinthians de América, Palmeiras de São Paulo, Grêmio e Bahia e o Atlético decide em casa com o Flamengo. Então esta foi a composição do sorteio dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que quer avançar para a semifinal, vai receber um prêmio de R$ 9 milhões. Planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma? Com o consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórciocervopa.com.br e conquiste agora. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Reta final aqui do nosso bate pronto, você continua votando na nossa enquete. O Atlético garante classificação hoje na Libertadores contra o Libertar na Arena da Baixada. Sim ou não? Daqui a pouquinho a gente vem para o resultado final da enquete. E olha, a nona rodada do Brasileirão terminou ontem com uma goleada no clássico carioca. O Flamengo foi devastador no primeiro tempo e abriu 4x0 em cima do Vasco, que não tinha lá um ziquita para empatar a partida no segundo tempo. Gols de Pulgar, Gerson e Pedro e Ayrton Lucas. O Cruz Maltino descontou com Jair de pênalti já no segundo tempo. O resultado, o Flamengo pulou para a quinta posição do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Atlético, que agora é o sétimo colocado. O Vasco é o penúltimo colocado, está na frente do Coritiba. Flamengo e Atlético, jogo da Copa do Brasil aí na próxima fase. Mais um jogador de futebol está envolvido em caso de agressão. De acordo com o site do GE, o atacante da seleção brasileira Antony, revelado pelo São Paulo e hoje no Manchester United, foi acusado de violência doméstica, ameaça e lesão corporal pela DJ Gabriela Cavalim. Os dois tiveram um relacionamento amoroso no ano passado. Gabriela solicitou uma medida protetiva com urgência. É mais um caso aí envolvendo agora um jogador de seleção brasileira, o Antony, que está lá no Manchester United. É jovem ainda e já envolvido aí nesse caso. Eu sou a TT, mas hoje é aniversário do William Farias. William Farias, exatamente. Parabéns, William. Tarcísio Barth e William Farias nasceram nesta data. William Farias, dois grandes capitães. Dois grandes capitães, boa. Dois caras que marcam muito bem, né? O Tarcísio um pouquinho mais novo. Dois grandes volantes, né? Porque o William Farias pilota lá a defesa do Curitiba e o Tarcísio Barth pilota, que é a nossa nave espacial aqui. Grande abraço, o grande amigo Tarcísio Barth. Feliz aniversário, meu irmão. E um abraço também para o William Farias, gente da melhor qualidade, que está completando a Idade Nova hoje. Já já volta, né? Demora um pouquinho, mas daqui a pouco volta. Bom, uma hora e quarenta e nove minutos. Vamos agora aos destaques finais do Atlético, que pega daqui a pouquinho o Libertar lá na Arena da Baixada. Atlético e Libertar também é uma espécie de Atlético e Flamengo na Libertadores também, né? Porque o que gosta de jogar um contra o outro aí é brincadeira, né? Jogaram no ano passado quatro vezes, né? No grupo e no mata-mata. Tem que matar de uma vez o Libertar, porque senão é Atlético e Libertar no sorteio. Já tinham jogado lá atrás, né? Ah, mas não é Atlético e Libertar nas oitavas do que Atlético e Galo, hein? Com certeza. Melhor deixa o Libertar, né? Verdade, verdade. Já tinham jogado lá atrás também, né? Numa primeira participação lá para trás, de Atlético e Libertar. Voltaram a jogar no ano passado aí, foi grupo e mata-mata. E esse ano de novo na fase de grupos aí. Então já são oito, vão ser oito jogos entre os dois times. É um número expressivo, né? Para uma Libertadores da América. É verdade, né, Linha? São confrontos que vêm acontecendo, né? Ano passado foram quatro deles, né? Confrontos corriqueiros, né? Exatamente. Com os dois de 2005 e com os quatro do ano passado, mais os dois desse ano, já são oito. Esse será o oitavo confronto entre Libertar e Atlético. Um dos adversários que o Atlético mais pegou na Libertadores. Jogo este, que será o jogo de número 300 do Thiago Heleno. Thiago Heleno completando 300 jogos pelo Atlético. O capitão do Furacão, um jogador que tem esse vínculo com a torcida muito forte. Thiago Heleno será titular, volta ao time titular após ser poupado na partida do final de semana contra o Botafogo. E, claro, o check-in já foi fechado na última sexta-feira. Mais de 30 mil pessoas, a expectativa hoje para a partida do Atlético na Libertadores. Se você ainda quer ir no jogo, o Atlético vende os ingressos de forma online e também nas bilheterias físicas da Arena por 300 reais. Libertadores de uma arena inteira. Trezentão e 150 a meia. Você pode comprar o ingresso até o início do jogo de hoje. Lembrando que, de acordo com o regulamento do torneio, as bilheterias físicas não abrem hoje. Então, eu falei que na Arena poderia, não pode ir até ontem, tem que comprar o ingresso online lá no ingressos.atletico.com.br. E tem que chegar um pouquinho mais cedo por conta da biometria, caso você não tenha cadastrado ela ainda. E lembrando que o horário é ruim, 7 horas é complicado, ainda mais na região em que se encontra a Arena da Baixada. Tem muito trânsito, a galera saindo do trabalho. Então, assim, esperamos que tenha mais de 30 mil torcedores mesmo, porque é muito importante o jogo de hoje. Mas também é complicado, né? Cobrar presença do torcedor, não só com o ingresso tão caro como está, mas também pelo horário horroroso. É verdade. É, 7 da noite, né? O horário... O campeonato também é regido pelos direitos de transmissão de televisão. A televisão, a televisão coloca no horário que quiser. Adequado a grade de programação, né? E hoje tem os dois jogos, né? Do grupo, o Atlético às 7 da noite contra o Libertar e às 9, logo depois, né? Tem o Atlético Mineiro contra o Alianza Lima. Então, hoje, dose dupla aí do grupo do Atlético. Grupo G. Grupo G. Definindo, inclusive, as posições aí para a próxima fase, né? É importante porque os primeiros colocados vão enfrentar os segundos colocados, né? Vai haver um sorteio nas oitavas, né? O pote dos primeiros contra o pote dos segundos colocados. E definição também começa, né? Claro, tem mais uma rodada ainda, mas também o terceiro colocado do grupo. Lembrando que o terceiro colocado do grupo vai para a Sul-Americana, né? Então, tem times brasileiros que estão nessa situação ainda, né? Pega a turma que ficou gramando aí na primeira fase. Exatamente. Grupo de... Fase de grupos, os caras são, viajam, altitudes. Aí, do nada, pega um template da vida, né? Aí vem um terceiro colocado da Sul-Americana, bonitão lá, já senta na janelinha. É, isso aí. É, os regulamentos que inventam aí, né? Por isso que os times têm que reclamar do calendário, né? Porque quando eles são eliminados, eles ainda ganham de bônus uma participação num outro torneio, né? É verdade. Quer dizer, o prêmio pela eliminação, né? É o fim da picada. É, o prêmio para não ficar em último do grupo. Não, e assim, eu acho... Você não se classifica, mas você joga no outro torneio. Eu acho um desrespeito aos times que vêm de uma fase de grupos, de um torneio bem difícil, que tem que encarar, né? Viagens e tal, né? Já o calendário estrangulado... É que, cara, eles quiseram, querendo ou não, copiar a Europa, né? A UEFA é assim, só que a diferença é que você pega um trem na Europa ali, uma hora e meia, você muda de... Você passa por três países. Você imagina o time lá que estava na Sul-Americana, daí, pô, sofreu para se classificar, daí ele pega o Strongest ou o Bolívar lá em La Paz. É, na altitude. 50 mil metros de altura. É, pô, é sacanagem, né? É difícil, é muito difícil. Então, você imagina. Os caras ficam, né? Pô, classificamos agora sim. Daí vem o Strongest. 4.928 mil, né? É, faz parte. 4.928 mil, né? Faz parte. Mas, enfim, né? Vamos lá. 1h54min, TT Mota acompanhou a entrevista coletiva do Carlos Amodeu, agora há pouco, o novo CEO da SAF do Coritiba, e traz os destaques finais aí do Verdão, do Alto da Glória. Vamos lá, TT Mota. Em entrevista coletiva hoje pela... Paraná segue a preparação para enfrentar o Iguaçu, técnico... Dos projetos da SAF para o futuro do clube. Falou de metas a médio e longo prazo e disse também da cobrança ao grupo, aos jogadores, nesse curto prazo. Ressaltou também a importância do torcedor para que o Coritiba saia dessa situação incômoda da lanterna do brasileiro. Falou dos reforços na janela do dia 3 de julho e que o Coritiba busca especialmente jogadores no exterior e que não descarta a saída de algum jogador do atual elenco para outro clube. Amanhã no Bate Pronto Curitiba a gente vai trazer mais detalhes e mais informações sobre a entrevista coletiva do Carlos Amodeu. O Coritiba treina hoje à tarde e treina quarta, quinta e sexta-feira pela manhã, já avisando o jogo do próximo sábado, quatro da tarde, diante do Santos, aqui no Couto Pereira. Valeu, TT Mota, trazendo as informações, acompanhando aí esse dia importante lá no Alto da Glória, TT que vai estar com a gente, né, no sábado, fazendo as reportagens ali à beira do gramado em Curitiba e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos agora aos destaques finais do Tricolor da Vila, o Paraná Clube, Mariana Becker. Paraná segue a preparação para enfrentar o Iguaçu, técnico Fael Júnior deve fazer mudanças na equipe que viaja no sábado para a União da Vitória, já que a partida é domingo pela manhã. Muito bem, Mariana Becker trazendo então os destaques finais do Paraná Clube, o Tricolor da Vila, que joga em União da Vitória contra o Iguaçu no próximo domingo, o jogo vai ser às 11 da manhã, hein? Alô, Carlos Pacheco, põe o despertador aí para não perder a hora. Grande cidade, viu? É. Que eu não nasci lá, tá, mas morei lá, só para deixar claro. Você morou em Porto União, né, na verdade, né? Pior que a verdade. Os pais moram em Porto União. É que é colado. Não, peraí, você conhece lá? Você conhece lá? É, é a mesma, é a mesma cidade. Agora nem quero, agora nem quero. Não, não, peraí. É outro estado, você tem que torcer para o time do Campeonato Catarinense. É a mesma cidade, fisicamente, só fica a linha do trem e daí divide entre Santo Catarinense e Paraná. Do lado é a União da Vitória, do outro lado é Porto União. Mas é a mesma cidade. Não, não, mas ao invés de você torcer para o Iguaçu. Se fosse a mesma cidade, era o mesmo nome. É. Fisicamente é a mesma cidade, só que ela é dividida em duas prefeituras em dois estados, entendeu? Você vai dizer que é Buda e Peste. Não, não é Buda e Peste. É Buda e Peste das Alucadas. Tanto que a gente chama de Porto União da Vitória. Curitiba e Colombo é a mesma cidade, ué? Não, não, não. Ué, tem uma divisão tão grande assim? Ele tinha que torcer para o Internacional de Lages, que é o time mais perto ali de Porto União, no estado ao qual pertence a cidade. Tinha um time em Santa Catarina, eu esqueci o nome do time que jogava lá, o time de Porto União. Chegou a jogar o campeonato de Vallejo. Você sabe que eu sempre te defendo, mais ou menos. Mas nessa aí é impossível. É igual o pênalti no ângulo, é indefensável. É indefensável, é sair indefensável. Olha só, então a nossa enquete ficou 59% acreditando que não, que o Atlético não se classifica hoje na Libertadores, 41% achando que sim. Obrigado aí a todos pela participação, né? E evidentemente amanhã a gente vai estar de novo abrindo mais uma enquete aqui no Bate Pronto, no YouTube Jovem Pan, Grupo Rick, para saber mais da sua participação. Obrigado a todos que mandaram mensagens, participaram conosco. E a gente vai encerrar então aqui o nosso Bate Pronto desta terça-feira, fazendo convite para você daqui a pouquinho estar com a gente, conectado aí nas emoções da Libertadores com o Atlético Paranaense. E libertar... Estaremos juntos, né? O futebol paraguaio é libertar, igualdar e fraternitar. Esse é o lema do futebol paraguaio. Ele falou antes do programa que ia fazer essa, ele fez no último segundo do Bate Pronto. E não confunda com o Elísio Júnior, porque não é o Olimpia, é o libertar. Viu, Elísio? Elísio, o Olimpia vai jogar com o Rio Branco hoje lá, por isso que ele está nervoso. Muito bem, planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórciocervopa.com.br e conquiste agora. Em nome também da KTO.com, todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com.